A CIDADE NO BRASIL Vão CIDADE NO BRASIL Fe 동em 50 SE A CIDADE NO BRASIL Jesusハハ A CIDADE NO BRASIL ONOS T Down A CIDADE NO BRASIL ONOS T Down esses VITES E pra cá Deus não se referiu aos seus filhos. Pessoal dizem aí. O que é que é que dizem? Jesus disse, isso dizem aí. Ele disse, se forolha. O que é que você quer fazer大? Jesus disse assim. Ele disse, se forolha para que ele sejam quase de uma vida, ou seja, ele disse para a família. Ele disse, não é que ele disse. Obrigado.